Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Nossos quartos anos, nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre vilas e cidades no Brasil colonial. E para começar, eu trouxe aqui para vocês um vídeo onde a gente vai apresentar como é que surgiram as primeiras vilas do Brasil. Vamos lá? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a origem das primeiras vilas no Brasil. Tudo começa há muito tempo atrás, com a chegada dos portugueses a uma nova terra, depois chamada de Brasil. Mas essa terra já tinham donos, os índios. Bom, índios era como os portugueses os chamavam. No início, eles, os portugueses, até tentaram uma amizade com os índios, dando-lhes presentes, como espelhos, facas, mexados, entre outros. E em troca, os índios ajudaram os portugueses na exploração do pau-Brasil. Mas essa parceria não deu muito certo, porque os índios não eram acostumados com o trabalho duro, pesado. Então, 30 anos depois, os portugueses deram início à dominação dos índios e à exploração das terras no Brasil. Com a fundação das primeiras vilas, esse processo é chamado de colonização. Então, em 1530, o governo português enviou uma expedição aos novos territórios. Martim Afonso de Souza, comandante dessa expedição, fundou, em 1532, a Vila de São Vicente, localizada no litoral do atual estado de São Paulo. Foi uma das primeiras vilas no Brasil. Nela foi instalado o primeiro engenho de açúcar, onde se cultivava cana e se produziu açúcar para ser vendido na Europa. Essa produção teve a ajuda dos negros escravizados. A fundação de vilas era uma forma de garantir que o território ocupado pelos portugueses ficasse sob o poder de Portugal. Por isso, as vilas apresentavam os seguintes símbolos da autoridade portuguesa. A Casa da Câmara, que era a sede da administração, a cadeia, que ficava no mesmo prédio da Câmara, o pelourinho, a coluna de pedra ou de madeira que servia para afixar leis e aplicar castigos nas pessoas consideradas criminosas. Saindo de São Vicente, um grupo de jesuítas, entre eles José de Anchieta, subiu à Serra do Mar. Esse grupo ocupou terras mais altas e distantes do litoral. Em 25 de janeiro de 1554, fundou um colégio. O colégio deu origem ao povoado de São Paulo, de Piratininga. Em 1560, o povoado tornou-se uma vila e foi crescendo aos poucos. Em cerca de 40 anos, já havia mais de 120 casas, o Colégio dos Jesuítas, o Mosteiro de São Bento, a Igreja de São Francisco e em diversas áreas do Nordeste do Brasil foram construídas vidas ligadas à produção de açúcar. É o caso de Olinda, no atual estado de Pernambuco. Em 1535, foi fundado o povoado de Olinda. O cultivo de cana e a produção de açúcar nos engenhos foram as principais atividades desenvolvidas. Quase todo o trabalho nos engenhos eram feitos por africanos escravizados. A localização do povoado ajudou bastante na realização dessas atividades, já que a área tinha solo fértil e fácil acesso à água. Além disso, havia um porto natural perto de Olinda, o que facilitava o envio do açúcar para a Europa, que era feito por navios. Logo, o povoado passou a prosperar. E em 1537, Olinda tornou-se vila. Em 1676, Olinda passou a condição de cidade. Igrejas e casarões, erguidas na época dos engenhos de cana-de-açúcar, são importantes exemplos da arquitetura e de modos de vida daquele período. Em 1982, devido à sua riqueza histórica, Olinda foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. A formação urbana no Brasil durante o período colonial não foi muito desenvolvida. O interesse português era explorar as riquezas do território, não havendo uma grande preocupação com o povoamento da colônia e a construção de espaços urbanos. O governo português não estava preocupado em se construir cidades, se construir vilas no Brasil. O único interesse que se tinha nesse Brasil colônia seria a exploração de suas riquezas, das riquezas presentes em seu território. É tanto que a gente pôde ver, e através desse vídeo a gente vai ver durante a aula, que essas vilas e essas cidades foram surgindo aos poucos, de acordo com algumas necessidades das pessoas que vieram trabalhar aqui. E não algo que foi, ah, vamos construir uma cidade, vamos construir uma vila aí no Brasil. O Portugal não. Tudo por questões de necessidade, né? Que foram surgindo aí de forma aleatória, muitas vezes de forma desorganizada. A gente vê até mesmo em relação às construções, às formações das cidades, onde se você analisar as ruas mais antigas, elas são bem desorganizadas. Geralmente são ruas muito estreitas, ou pode ser que sejam ruas muito largas, né? Até mesmo a questão da organização ali da rua, né? Às vezes começa larga e termina mais estreita. Por quê? Porque quando se vai, quando se constrói, né? Ou uma cidade que ela é construída aí aos poucos, conforme as pessoas vão construindo ali, geralmente próximas aos rios, né? Para facilitar aí a busca de água, são construídas, né? Elas crescem de forma aí muito aleatória, muito de forma desorganizada. Diferente de, por exemplo, Brasília, que foi toda arquitetada, né? Brasília, se tinha um planejamento, se construir uma cidade. Mas isso não acontece sempre. Isso que aconteceu com Brasília foi algo totalmente fora do comum, né? Diferente do que aconteceu com as outras cidades em todos os outros estados. A principal área que foi ocupada pelos portugueses durante o período colonial foi a faixa litorânea. O objetivo era facilitar e acelerar o envio das mercadorias de Portugal para que fossem vendidas no nascente mercado mundial, perdão, para que fossem vendidas no nascente mercado mundial, que era um local onde eles armazenavam aí essas madeiras para que fossem comercializadas, certo? Por isso que a primeira área a ser ocupada pelos portugueses foi, nesse caso, a faixa litorânea. Poucas cidades surgiram nos primeiros dois séculos de exploração colonial, podendo ser destacadas a capital do governo geral do Brasil, que foi Salvador, e mais tarde nós tivemos também em Rio de Janeiro, né? E outras mais ligadas ao escoamento do açúcar produzido nos engenhos, como foi o caso de Olinda, Recife e São Vicente, né? Já desde aquele período das capitanias hereditárias que foram, no caso, a de São Vicente, lá em Pernambuco, né? Também foi a primeira a produzir a cana-de-açúcar. E, assim, tanto a que se destacou, inclusive a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, como também essas outras cidades aí, elas começaram a se desenvolver principalmente por questões econômicas, né? De comércio, né? Nesse caso, a comercialização da cana-de-açúcar e Salvador por ser a sede aí do governo geral. Essa situação mostra que a vida social do Brasil colônia dava-se mais nas grandes fazendas e engenhos. Por isso que era muito difícil se constituir ali uma vila, né? Ou uma cidade, né? Havia algumas vilas que serviam de postos administrativos, mas eram pouco habitadas. Porque o Brasil, naquela época, era um Brasil quase totalmente rural. As pessoas viviam mais nessas fazendas, né? Justamente por conta da produção de açúcar, por conta dos engenhos aí, que era a atividade econômica do Brasil no momento, né? Foi a segunda atividade econômica. Com o desenvolvimento da pecuária e a entrada pelo interior do continente, a gente sabe que essa entrada no interior do continente aconteceu quando eles estavam em bustos de pedras preciosas como ovo e prata, né? E aí houve a interiorização do Brasil. Novas aldeias e vilas foram se formando para poder oferecer pouso, descanso e algum comércio aos tropeiros, que eram condutores das tropas e de mulas que transportavam aí as mercadorias pelo interior do Brasil. E aí, quando a gente fala sobre tropeiros, a gente lembra também do feijão tropeiro, né? Justamente porque eles fazem uma mistura ali com o feijão para poder se alimentar, ali havia uma falta muito grande de alimento, e aí surge o feijão tropeiro, né? A partir desses tropeiros aí, que eram os condutores de tropas e mulas. E assim começam a surgir as primeiras aldeias, as primeiras vilas, e posteriormente aí vão surgindo as cidades, certo? Isso por conta de quê? Por causa da necessidade. Depois desse desenvolvimento da pecuária, se desenvolveu justamente porque se precisava de alimento para esses tropeiros, que eram quem ia para o interior do Brasil, principalmente para a extração do ouro, certo? E aí vão surgindo ali as vilas, né? Os comércios. A descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais proporcionou o desenvolvimento da urbanização da região mineradora no século XVII. Cidades como Vila Rica, que é a atual Uru Preto, Vila do Carmo, Mariana, Sabará, Caeté, São João del Rei, e inúmeras outras surgiram durante a mineração. E aqui a gente tem uma foto aí de Vila Rica, Minas Gerais. E a gente já percebeu o quanto essa cidade é antiga pelos prédios, pelas casas, as construções que se tem ali, que são construções bem antigas. E foi graças à descoberta do ouro, do diamante em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, que começaram a surgir as primeiras vilas até surgir essas cidades, certo? A riqueza proporcionada pelos metais e pedras preciosos fez com que a metrópole portuguesa intensificasse a fiscalização dessas cidades com o objetivo de evitar contrabando. E aí, essas cidades começam a se organizar. Uma grande quantidade de pessoas se dirigiu para essa região, tendo como consequência a diversidade populacional e um desenvolvimento de edificações muito bem trabalhadas, das quais podem ser destacadas além dos casarões, as inúmeras igrejas e suas obras de artes, né? Em Minas Gerais se vê muito isso, né? Tanto esses casarões que são muito antigos, quanto até mesmo a questão dessas obras de artes presentes nas igrejas, por exemplo, né? Além da vida cultural que existia nessas localidades, a economia mineradora desenvolveu um comércio interno na colônia para suprir as necessidades dos habitantes dessas regiões, estimulando a comunicação entre elas através de estradas e vias, até porque se precisava, por exemplo, de alimentos, né? E de onde é que viriam esses alimentos? Através dos comércios que foram surgindo. Então, esse comércio não acontecia somente com o exterior, mas ali, internamente, dentro da própria colônia, começou a se desenvolver. E aí, começaram-se a abrir estradas, né? vias para que se chegasse de uma vila a outra, né? Ou até mesmo quem morava aí na zona rural, nas fazendas também, para chegar até essas vilas para poder comercializar algum tipo de produto e tal. E assim, começa a crescer também o comércio interno, que graças a ele, né? Também, começou-se a construir essas estradas e vias. A riqueza da mineração proporcionou o aumento de importação de mercadorias produzidas na Europa. O que é importação? Quando a gente fala sobre exportação, é vender. Importação é comprar. Então, começou-se a comprar produtos produzidos aí na Europa, graças a riqueza proporcionada devido à mineração. Ampliando a importância dos locais em que havia os portos de desembarque dessas mercadorias. Este foi o caso da Vila de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que, em virtude de sua proximidade com a região mineradora, tornou-se a sede do governo do Estado do Brasil a partir de 1763, certo? E aí a gente tem que Salvador já foi a primeira capital do Brasil, e Rio de Janeiro também já se tornou capital do Brasil, uma vez que era onde era a sede do governo do Estado do Brasil lá em 1763. E, por ser um local de desembarque de mercadorias, cresceu bastante. Mas esses eram locais isolados. sendo que não houve uma urbanização generalizada no território colonial português. Então, se tinha territórios ali, um ou outro começou a se desenvolver. Mesmo com o advento do Império e com o desenvolvimento econômico das primeiras seis décadas do período republicano, o Brasil ainda assim seria um país eminentemente rural. Para a gente chegar ao Brasil que a gente tem hoje, demorou-se muitos e muitos anos. O Brasil de antigamente, aquele Brasil lá no período colonial, era um país rural, onde essas pessoas se concentravam mais em fazendas, principalmente essas fazendas que trabalhavam com o engenho, produção da cana-de-açúcar. Agora nós vamos falar um pouco sobre a nossa capital, Salvador. Vamos falar sobre ela? Você conhece Salvador? Salvador que está aqui tão pertinho de Feira de Santana, que é a capital da Bahia, sendo aí a cidade, a maior cidade da Bahia, principalmente em relação à população. E Feira de Santana que está tão próxima de Salvador, que é a segunda maior cidade da Bahia. Mas Salvador é a nossa capital, é a capital da Bahia. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre ela. Pedro, essas peças são tão lindas, né? É. Os portugueses vieram pra cá e a igreja católica veio junto. E muitas dessas obras de arte foram feitas com o ouro que eles encontraram aqui. Uma réplica do mapa de 1549 da fundação de Salvador. Você sabia que praticamente tudo isso aqui era mar e a cidade debaixo era uma única rua? Sério? Nós estamos nesse pontinho aqui, ó. Aqui. Essa Bahia de Todos os Santos é mesmo linda, viu, Ju? É mesmo. E o Forte São Marcelo me fez lembrar daquela aula de patrimônio que a gente teve no Forte São Doutorio da Barra, lembra? Ah, sim, lembro. aqui onde hoje é a Barra era a Vila do Pereira, antes mesmo da fundação de Salvador. Oxe, do tempo que Pereira Coutinho foi donatário dessas terras. Velho, olha que legal esse canhão, Pedro. Esse aqui é das antigas, um dos muitos que vieram com os portugueses. E quando os franceses e os holandeses tentavam invadir a cidade, ó, com Fortes Igrejas Salvador foi começando a se inventar de um lado a espada e do outro a cruz. Embaixo o mar e em cima a terra, cidade baixa e cidade alta ligadas pelos planos inclinados e pela levadora serra. Mas nem sempre foi assim. A ligação entre as duas partes da cidade no século XVI era afeta no longo de animais ou em liteiras carregadas pelos escravos. Só no século XVII os jesuítas carmelitas e beneditinos construíram as primeiras rampas que deram origem aos planos inclinados. Ainda no século XVI com a construção de igrejas, prédios públicos e fortes, Salvador se tornou uma cidade fortaleza com ampla influência administrativa e política sobre as outras capitanias. Nos governos de Duarte da Costa e Mendes Sá a conquista do território significou na prática o massacre da população dos Tupinambás. Com o passar do tempo, Salvador se tornou um grande entreposto comercial. Aqui se produzia cana-de-açúcar, tabaco, madeira, algodão e couro. Em 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, a população em Salvador já passava de 30 mil habitantes. Tomé de Sousa, quando desembarcou, ele pegou a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que era a imagem que era tratada no seu navio, e fez uma pequena capelinha, tanto que ela se chama Conceição da Praia, porque ela estava na praia, literalmente, numa igreja bem menor do que essa. Essa que nós temos aí agora é uma construção do século XVIII, meados do século XVIII, em que ela foi muito ampliada, mas ela era bem menorzinha e era aí. E tudo como chegava por mar, na realidade, eles tiveram o porto antes de construir a própria cidade. Então, a cidade baixa, eu diria, que começou antes. E depois é que eles construíram a cidade fortificada em cima e construíram o guindaste para levar as coisas de cima para baixo e as ladeiras. É muito bom saber sobre a história dos primeiros traçados de Salvador, não é? O que você acha de discutir em sala de aula sobre a formação da primeira capital do Brasil? Aproveite e veja a entrevista completa com a professora Antonieta Nunes no nosso Ambiente Educacional Web. E a gente se vê no próximo episódio de Histórias da Bahia. Há quase 470 anos, ainda, em meio à vegetação nativa, Salvador começa a ser construída na região que até hoje abriga o coração da cidade, que é o centro histórico. Você conhece o centro histórico de Salvador? A gente tem ali o Pelourinho, que é um local turístico da Bahia. A gente não vai dizer só de Salvador, mas da Bahia mesmo. É muito conhecido, representa muito bem a Bahia, porque foi quando começaram a surgir a cidade de Salvador. Foi quando começou a surgir a cidade de Salvador e, assim, as primeiras cidades da Bahia, já que Salvador foi a primeira cidade. Aí nós temos aqui uma imagem desse local, um local que se tornou turístico. A gente pode ver algumas construções aqui, que são construções bem antigas, retrata muito o período em que foi construído. Na época, o local foi sede do início do governo brasileiro. na cidade, que foi a primeira capital do país. Atualmente, a região é a potência turística do município, que ainda respira a história. Esse local aí, o Pelourinho, né? Pelourinho respira a história. Só de você estar ali naquele local, você observar tudo que tem ali, tudo ali lembra algo da história. Não só a história de Salvador em si, mas a história do Brasil também, né? Uma vez que Salvador foi a primeira capital aí do país, a primeira sede do governo brasileiro. A fundação na cidade ocorreu em 29 de março de 1549, alguns anos após a chegada de outros europeus das terras brasileiras. A data marca o dia em que o primeiro governador do Brasil foi Tomé de Souza, pisou nas terras que se tornaram São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, e posteriormente apenas Salvador. A gente já viu sobre o governo geral, né? Do governo geral quem foi o primeiro governador geral? Foi Tomé de Souza. Então, a história de Salvador, esse dia, né? Que marca aí a fundação da cidade seria quando Tomé de Souza pisou nessas terras aqui, que antigamente chamava-se São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, e hoje se chama Salvador. Antes dele, chegaram no território Diogo Álvares Correia, o Caramuru, que facilitou o contato entre os primeiros viajantes europeus e os indígenas, e o primeiro donatário da Bahia que foi Francisco Pereira Coutinho. Isso antes da vinda do nosso primeiro governador, o governador geral, que seria Tomé de Souza. É aqui que construíremos a cidade de São Salvador? Olha só, Tomé de Souza chegando. Tomé de Souza veio com a missão de fundar a primeira cidade. A coroa portuguesa o mandou com essa missão. Salvador deveria ser a sede do Brasil, a primeira capital. A América era o novo mundo português. Salvador era a capital do novo mundo, e aí Salvador se torna a primeira capital do Brasil. aqui nós temos o Palácio Rio Branco na Praça Tomé de Souza, em homenagem a esse governador em Salvador, que foi a primeira sede do governo do país. A primeira sede que a gente teve foi esse local, que é o Palácio Rio Branco. O centro histórico foi escolhido como ponto de fundação do município por atender as determinações da coroa portuguesa para a instalação da sede do governo das terras. Proteção natural, fontes de água pura e proximidade de um porto. Por que a gente fala proteção natural? Porque ficava na parte mais alta, então seria um local mais seguro. É tanto que hoje a gente vê lá em Salvador, na cidade mais alta fica ali o Pelourinho, onde a gente pode ver também o elevador Lacerda, e lá embaixo fica o mercado, que aí a gente falava cidade alta ou cidade baixa. E a gente ainda utiliza esse termo. Ele estava protegido pelo lugar mais alto. Era alto porque estava na montanha, dava para ver tudo. O porto, na época, era no bairro da Barra, que fica nas proximidades ali, contudo, a Baía de Todos os Santos, de frente para o centro histórico, oferecia a possibilidade da construção de um outro porto. E aí, aqui a gente tem a cidade de Salvador e aqui a gente tem a Baía de Todos os Santos. Ali, o Pelourinho, ele ficava de frente a essa Baía de Todos os Santos. A água permitia a moradia no local, já a segurança era motivada pela preocupação com os comportos, com os povos indígenas que habitavam as terras antes da chegada dos portugueses. E aí, a gente vê que a água, não só, se falando da cidade de Salvador, mas da construção de... da formação, não vamos dizer construção, porque construção dá a ideia como se a gente estivesse construindo uma cidade. A cidade não se constrói, ela se forma, com exceção de Brasília, que foi construída, mas as demais cidades vão se formando. e elas vão se formando geralmente nas proximidades de rios, de locais que têm água, justamente para se permitir uma moradia no local, uma vez que a gente precisa de água para sobreviver. Não só para beber, mas também para molhar as plantações de onde a gente vai retirar alimentos. Então, a água é muito importante. Por isso que na formação da cidade, geralmente, elas vão se formando próximo ao local onde tem água. aqui nós temos o elevador Lacerda com a Baía de Todos os Santos ao fundo em Salvador. E aqui embaixo a gente tem a parte baixa de Salvador. Aqui onde fica esse elevador Lacerda aqui em cima fica a parte alta que ela é mais montanhosa, que é onde está também ali o Pelourinho. Note como se tem uma visão maravilhosa aí em relação à Baía de Todos os Santos. E ali poderiam ser construídos os portos para que houvesse a comercialização. As primeiras habitações de Salvador como cidade foram construídas onde hoje é o Pelourinho. Do centro histórico a comunidade se expandiu e ao longo dos anos alcançou a realidade atual da cidade. Hoje, aqui nós temos o Pelourinho, hoje Salvador é a maior cidade da Baía. hoje, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, Salvador possui 163 bairros. Desses três bairros, desses 163 bairros, três deles são ilhas, que é a Ilha da Maré, Ilha dos Prades e Ilha de Bom Jesus dos Passos. Contudo, o foco do turismo continua sendo o centro histórico. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza as atividades com bastante capricho, sentiu dúvida, vocês podem acessar essa aula que está disponível no YouTube, certo? No canal da Seduc de Feira de Santana. Então, vocês podem acessar o canal que lá vocês vão encontrar essa aula que é de número 41. Então, a gente fica por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. e até a próxima aula. Tchau, tchau.